Cumpre-se este sábado, o segundo dia do primeiro festival da cerveja organizado pelo Clube Desportivo de Beja. O evento tem lugar no Parque de Feiras e Exposições da cidade. Esta noite o pavilhão multiusos acolhe o concerto de Rita Guerra. É a Tour Paz que está a correr todo o país com o apoio da Rádio Comercial. A TV Alentejo teve o prazer de entrevistar Rita Guerra e recolher as suas expectativas quanto ao concerto desta noite. Rita Guerra, estamos com o decorrer da Tour Paz 2009. Correr todo o país, hoje toca a vez da cidade de Beja acolher o seu concerto. São muitos anos de carreira com N trabalhos editados. Já há quantos são todos concretamente? 25. 25 os anos. Os trabalhos, não sei dizer, de claro, entre os discos a solo e as participações em outros álbuns, seja a dueto com alguém ou em grupos de artistas, já são muitos. Temos a Tour em curso. Que expectativas aqui há para o concerto desta noite no Festival da Cerveja aqui na cidade de Beja? As minhas expectativas são altas. Eu espero que não está a chover, o tempo está bom. Parece que o vento vai a mainar, de maneira que eu espero que o salão esteja cheio. Podemos desvendar um pouco daquilo que vai ser o concerto desta noite para quem está a assistir e porventura queira vir ver ao vivo o espetáculo da Rita? Acaba por ser uma apresentação daquilo que são os sucessos que toda a gente conhece ao longo destes anos todos e mais alguns temas que foram incluídos no repertório desde que o álbum Sentimento saiu. Temos uma apresentação do álbum Melhor de Rita Guerra Acústica ao vivo. Alguns temas na versão acústica que ficou gravada em CD e DVD. Outros voltam a estar na versão elétrica. Há um misto de onda. Há um misto de géneros e de feelings neste espetáculo. É um espetáculo longo. A música portuguesa tem, de facto, conhecido uma grande reviravolta, especialmente nos anos 2007, 2008 e agora em 2009. Isto também tem a ver com o facto das rádios serem obrigadas a passar pelo menos uma cota mínima de 25% de música portuguesa nas suas playlists. Isto não acontecia aqui há alguns anos. Concorda com este impulso que o Governo deu à música portuguesa com esta obrigatoriedade de passar música nacional nas suas playlists no ar? Concordo plenamente. Acho que faz todo sentido. É assim noutros países, não porque seja assim noutros países, mas porque é que não há de ser, não é? Se temos tão bons valores em Portugal e se a música tomou para agradar a todos os géneros, acho que é imperativo que se passe esses trabalhos ao público. Porque se não passarem o público não tem como os conhecer. E se há quem tenha grandes máquinas e grandes editoras por trás, que já tenha uma carreira projetada e que lhe seja fácil chegar ao grande público, há outros que estão a começar ou que começaram relativamente pouco tempo e não têm essa estrutura. E se não for essa obrigatoriedade de passar a música portuguesa nas rádios, provavelmente ficam com os trabalhos a meio caminho. Sendo que têm tido apoio não só a Rita, como a música portuguesa a nível geral dos órgãos de comunicação social nacionais, quer das situações de televisão, quer das rádios, a música portuguesa tem sido apoiada, Rita? Eu tenho sido bastante apoiada, tenho neste momento a Turpaz é acompanhada, tenho apoio de rádio comercial, de resto eu não me posso queixar, tenho sido bastante agraciada pelos meios de comunicação, tenho a agradecer e espero que os meus colegas venham a ter a mesma sorte que eu. Neste momento, que ideia que a Rita tem do público alentejano? Isto também está a atuar hoje na capital do Baixo Salentejo. Que ideia que têm destas gentes desta região? Tenho a melhor ideia possível, porque já passei por estas bandas antes e a recordação que me ficou na memória foi realmente de um público caloroso e bastante participativo e afável. Neste momento pode-se dizer que a Rita tem música para dar e vender, a Rita não vai parar, tem um repertório fabuloso, tem de facto uma carreira bastante extensa, de bastante sucesso, como eu disse há instantes, não só o Sol, como também em parcerias, como por exemplo com o Beto, que é a parceria mais de notar. Rita, vamos continuar a apostar em inovações, novos temas, novos trabalhos que estão no forno ou ainda não? Claro, inovar é sempre bem-vindo, acho que quando se pode fazer melhor há que fazê-lo. Também acho que mudar um pouco é sempre bom e neste momento estou a trabalhar a fazer já a recolha de temas para o próximo disco, que me estão a deixar bastante entusiasmada, porque ao contrário dos dois trabalhos anteriores, neste próximo trabalho eu vou ter vários compositores e está a trazer uma cor diferente àquilo que vai ser a continuidade do meu trabalho. E porque eu acho que o arco-íris não tem só uma cor, tem várias, eu e toda a gente sabe que o arco-íris tem várias cores, eu vou experimentar um bocadinho uma cor um bocado diferente, não fugindo ao meu género, mas dando também oportunidade a outras pessoas de trabalharem comigo. Neste momento, Rita, e tem a Câmara à sua disposição, eu peço-lhe para deixar uma mensagem aos seus fãs e a todos aqueles que queiram, efetivamente, vir assistir a este concerto desta noite aqui em Beja. Câmara é sua. Ora, convido-vos todos a virem ter comigo logo à noite, comigo e com a minha banda, venham aqui assistir ao nosso concerto, nós estamos cá para vocês, para vos dar música, ao vivo, com muita força, muita emoção. Um beijinho para vocês. Tchau. Até logo. O concerto de Rita Guerra Tour Paz 2009, hoje no Parque de Feiras e Exposições da Cidade, naquele que é o segundo dia do primeiro Festival da Cerveja, recorte organizado pelo Clube Desportivo de Beja.